E aí clã, Sheldão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Gokami L2 Metroidvania sensacional para Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One e computador Está com preço razoável no Steam, então a gente resolveu fazer a gameplay Hoje vamos fazer mais uma área A pedidos nós estamos usando máscara, não sei se isso vai funcionar porque a gente não enxerga nada, mas tudo bem Bom, no último episódio a gente chegou aqui na boca do Templo de Jade Conheceu um pouco dos vilões E hoje a gente vai fazer L Eu vou tentar fazer da forma mais rápida possível Porque são áreas imensas, são áreas imensas Muito bem, a gente tem que ir pra cá Vamos sentando a puia nesses caras Primeiro save Beleza, já vamos participar da primeira lucha Tomando hein, estamos tomando Temos que usar aqui o soco especial que a gente adquiriu, uma das habilidades né Tem que usar aqui o soco especial que a gente adquiriu, uma das habilidades né Bem tranquilo E aqui a gente já consegue outra habilidade O Odd vai falar um pouco a respeito E aí Juan, meu bro, esse lugar não é maneiro Talvez você não saiba, mas eu sou o Ai Tivo da linha do tempo do Groove O Ai Tivo da sua linha do tempo estava ocupado, então ele pediu para os outros Tivos me ajudarem com você Não tem como Ele disse algo sobre uma estátua e um poder sádico Esperei, mágico? Isso faz bem mais sentido Alguma coisa de águia para você pular, como um sapo ou... Ah sim, planar com uma águia, isso é o poder da águia Adoro águias Muito bem, tem águia ali ó, vocês vão ver que legal É cara, águias são legais Mas enfim Juan, talvez agora a gente possa pular alto o suficiente para chegar na entrada do templo de Jade Exatamente Agora ó, que beleza Muito mais rápido Vocês vão notar que talvez eu já tenha uma prática É porque eu estou jogando um save paralelo Porque esse jogo é muito bom, e eu não consegui ficar só fazendo o vídeo Só o suficiente para fazer o vídeo, não aguentei Opa E aí já entramos no templo de Jade Bom, se eu tivesse feito isso no outro vídeo ia ficar muito imenso, já era imenso Agora a gente está no templo de Jade Tem esses... Esses espirais aí Bom, não pode ter pressa né Muito bem Lucha Ó, isso aqui é um recurso que vai aparecer muito agora Você tem inimigos em outras dimensões, então você tem que ficar cruzando Tem que ficar cruzando aí Esses espirais Para buscar o inimigo em outra área É uma mecânica que vai se repetir bastante no jogo Então vamos, não tem problema Aí a gente ainda não... A gente ainda não gruda na parede Tem muitas áreas secretas Tem muitas áreas secretas, mas eu só vou indicar a entrada Outra Lucha Primeira Lucha Primeiro braçudo A gente não está dando dano neles, mas a gente está juntando a estamina Para dar conta Para dar conta Essas áreas de Lucha nem sempre são muito extensas Aqui é um botão Primeiro save Muito bem Ei, cuidado por onde anda Sim, estou falando com você Aqui embaixo Eu que achava que era uma cabeça dura Mas sério, cuidado por onde anda Um monte de galinhas passam por aqui E acho que não viram o banheiro ao chegar Ah, e tinha um mágico com elas Nunca confio nesses caras Eles adoram dar ordens Eu pegar uma carta? Por que você não pega uma carta? Enfim, luteadores para mim são de boa Mi templos su templo Tô bem Tem esse cara e essa caveirona Ela vai ajudar a gente Nessa área Se eu soubesse que teria companhia Eu teria limpado um pouco dessa inhaca Não repare para bagunça Vou te dar uma mão Entendeu? Dar uma mão, muito boa né Vixe, para lá ter é difícil Essa levantada aqui é algo muito útil Eu não estou enxergando direito E morreu Agora tem esse outro efeito que também é legal São muitos efeitos legais É imensa essa área Não sei se vale a pena fazer tudo de uma vez Olha só que legal Rampas de ácido Rampas de ácido Rampas de ácido Rampas de ácido Outro alute é complicado Tem que manter dentro dessa área roxa Tem que manter dentro dessa área roxa Vem embora Mais um save Vou ficar só tranquilo Vou ficar só tranquilo Eu não tenho nem ideia quanto tempo se passou Mas não foi pouco Aqui é uma área estranha O ideal é eliminando conforme eles vão caindo Tem que ser rápido para eliminar, porque senão complica a vida Imagina só Tô tomando ali embaixo da moeda, não dá para ver Acabar com esse xarope aqui no cantinho Então eu vou cortar um pouquinho dessa área No vídeo, senão vai ficar muito comprido Ah é, esse aqui é outro elemento, com muitos elementos diferentes O bom desse aqui é que ele te ajuda né No final das contas O bom desse aqui é que ele te ajuda né No final das contas Tipo Tipo Um cacto Tô bem Tô bem Vai ser um pouco enjoado Tô bem Nem foi Nem foi Foi até Foi estar tranquilo viu Ae mais um lutearão As galinhas aí E aí Cocó Isso é um game Os caras 不iam foitas com nossa presença Música Agora vem o bichão Pronto, nossa olha isso que legal Passar num cantinho aqui só Isso aqui é tipo um subchefe né Toma perro Aqui Mais um pouquinho do mágico Ótimo trabalho meninas, vamos mantê-lo e ocupá-lo Com esses esqueletos Especialmente o grandalhão sem senso de humor Mas onde está a relíquia de Jade? Tem que estar em algum lugar Cocó, Cocó Essa que é relíquia não tem perna, Gertrude Estou gostando desse seu sarcasmo no momento Me dê um tempo, tá bom? Cocó Não, não, eu sinto muito Estou sob muita pressão aqui Cocó Boa ideia Loreta, a dona vai pra esquerda com você Vamos nos espalhar Mas lembre-se meninas, vamos fazer tudo Com esse estilo Teus inimigos são legais Como ousa Olha só, na verdade eu não precisava fazer nada Olha só, na verdade eu não precisava fazer nada Isso aqui é meio complicado É, mas não foi muito difícil Eu queria fazer algo que não deu certo Nem precisava É só esse mesmo seguir o caminho, tranquilo E aqui a gente pega mais um efeito Só quebrar os barris aqui Poder em uma estátua O pulo na parede é um poder tão poderoso Que agora você pode se agarrar nas paredes e pular A partir delas Poderosamente Vai ter muito poder explodindo Pressione Esquerda ou direita em direção de uma parede Bom, esquerda ensinando O poder PULO THE BODY PULO THE BODY MALL JUMP Está bem traduzido Está bem traduzido mesmo E aí ele vai grudando Olha que beleza Eu nem sei se eu devo Encerrar o vídeo por aqui Vamos fazer mais um pouquinho Ataques brancos e roxos não podem ser esquivados Isso aqui é uma É um negócio novo Mais uma Lucha Bicho Isso aqui é um inimigo Um Tipo de ataque novo Uma maneira de se livrar desses inimigos É mantê-los no ar A gente está tomando A gente está tomando A gente está tomando Olha só Olha só Que tranquilo Manteve no ar É vitória Muito bem Agora você pode ir para a esquerda Ou para a direita Mas aqui é uma daquelas áreas secretas Que eu mencionei Que são muitas no jogo São muitas mesmo Elas demandam um pouquinho de habilidade Coisas que a gente Claramente não tem Coisas que a gente claramente não tem Mas a gente conseguiu Ouuu Agora que eu vi que a parede não podia Agora que eu vi que a parede não podia Ouuu Tem que ser rápido Ouuu Um pouquinho de trabalho Mas deu tudo certo A gente até conseguiu recuperar um pouquinho do HP E o interessante de fazer estas áreas é o seguinte Esses baús, eles tem fragmentos de coração e também de estamina Você vai ficando cada vez mais forte Então é importante sempre Explorar bem as áreas Vamos ver Ei, deixa eu te ajudar Será um fosso coletivo? Esforço? Nossa, credo Um esforço coletivo? Nada? Certo, de volta ao planejamento Caveirão está fazendo o possível para nos agradar Mas é difícil, né? Olha só que área Doentia Não necessariamente a gente precisa fazer Pode ir embora, deixa os inimigos aí Nossa HP está baixa? Nossa HP está baixa? Aqui é outra área Secreta? Não tenho certeza Desde que você fique pressionando o botão Para o lado Ele não escorrega pela parede Ali a gente pegou algo que eu não sei bem o que é Mas é como se fosse uma área opcional Olha só Essa área aqui basta Basta desviar Só desviar, né? Só desviar Só que ele não está dando conta Toma Toma E aí pessoal A gente está fazendo uma interrupção aqui Porque o vídeo ficou muito longo Semana que vem tem mais Guacamille A gente vai continuar o tempo de Jade Tentando fazer da forma mais completa possível Se vocês gostaram deixa o like Se inscreva no canal A gente está fazendo Guacamille 2 Nosso canal aí é forte em Metroidvanias Tem muitos Dá uma olhadinha aos nossos vídeos Atende Deixa os comentários ali Se você gostar mesmo E assim Até o próximo vídeo Viva Misele Viva Misele